Bom dia a todos, ótimo início de semana. A semana começa bem agitada aqui na capital, expectativa em torno da divulgação das novas regras para o saque do FGTS. E até a quarta-feira o governo deve informar quais serão essas regras. Hoje o presidente Jair Bolsonaro se reúne com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir esse tema. E aqui no Distrito Federal o governo está mandando por e-mail alguns alertas de cobranças do IPTU, do IPVA, outros débitos com a Receita também, mas tem gente com medo de clicar no link. O GDF soltou um alerta, não é spam, não é golpe e esse link vai encaminhar o contribuinte para o site da Receita aqui do Distrito Federal, receita.df.gov.br. Pode clicar tranquilo. E lá em Porto Velho, Rondônia, a Defesa Civil Municipal confirmou o desbarrancamento em torno da estrada de ferro Madeira Mamoré. A gente segue atrás dessas informações para você e você acompanha a gente aqui na Rádio Nacional, também na TV Brasil, na Agência Brasil e nas nossas redes sociais.